Quem é? Comunista Fica quieta Desculpe do aviços Não, não, não Peraí, peraí um pouquinho, por favor Eu já tô na apresentação Sabe que pra você eu sempre vou ter todo o tempo Você tem só o hospitário, o telefone Maroca que não larga do seu pé É muito problema Tem uma companheira, aquele ar E vai melhor Filho, o desespero não leva a nada Deixá-la seguir a vida dela Eu não aceito Deixar você eu não vou deixar Quando a gente ama é assim Mas não é justo, dando em nada Eu não acho Você vai ficar bom logo logo Procure perceber seu corpo Respire profundamente Tirando todo o ar sujo dos pulmões Relaxe Vá soltando Soltando o peito Sinta as costelas se abrirem Sem mexer nenhum músculo do rosto Observe como seu rosto está sereno E perceba o silêncio que se fez dentro de você Perceba os raios de sol Essa luz é paz A saudade dela Que boa né A mãe sofreu muito Julião Vai Tonio, o que você está fazendo aqui? Eu masquei minhas costas Tive que parar um pouco sua vez Posso que está ajudando Julião Não consegue ficar parado né Faz muito tempo que a gente se vê Verdade Conseguiu o que você queria né Te vi até numa revista E você? É feliz? Eu tive muitas mulheres Mas eu nunca esqueci Meu primeiro namorado Tudo duro Alberto Eu me sinto Tivesse uma saúde diferente Tipo de tratamento que a Edna está fazendo Deservos É por aí Otávio Otávio você não faz ideia Como me deixa feliz De ouvir falando desse jeito Não fala em morte Otávio Não Tá chegando a minha hora Mas não faz mal Ela pode vir me buscar Resumo do capítulo 103 No programa de rádio Andresa e Guilmar Chegam a fazenda Antônio e Andresa De vida Então tudo em qualquer momento Basta se inscrever Basta se inscrever Comentar bastante Deixar seu like Compartilhar o nosso conteúdo Com seus amigos Seus familiares Para que mais pessoas Venham para a nossa comunidade Possamos atingir as metas de 10.050 Sem inscritos Aqui no SOS Novemeiras Tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!